Faça como eu, tenha junto de você a medalha de libertação e proteção e também coloque em cima da porta principal da sua casa em sinal do pedido de libertação e proteção da sua casa Adquira o nosso kit com quatro medalhas que serão especiais para você Ligue de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 para adquirir a medalha de libertação e proteção Olá! Seja bem-vindo, bem-vinda ao programa Encontro com Cristo. Eu presto na grande certeza que Deus sempre ouve a nossa oração porque Ele nos ama. Levante a sua mão, olhe para Jesus misericordioso e reze comigo. Jesus, eu confio em vós. Eu sou o padre Alberto Gambarini, paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo. São Jerônimo diz, o amor não tem medida e a impaciência não conhece limite. Peçamos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Senhor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Qual a vantagem de afirmar que cremos em um grande Deus? Se na hora dos nossos problemas nos sentimos confusos e sem reação, a nossa fé somente terá sentido se nós a colocamos em ação. Em João 16, 24, Jesus diz para nós, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja perfeita. Por meio desta afirmação, Jesus ensina que podemos apresentar qualquer tipo de necessidade e seremos atendidos. O problema é que muitas pessoas pensam e agem ao contrário deste ensinamento. Ao invés de acreditarem na promessa do Senhor, pensam, Deus tem coisas mais importantes a fazer do que se preocupar com os meus problemas. Estas coisas não são para mim, não tenho fé suficiente. Gente, os tesouros de Deus estão à disposição de todos. E você faz parte destas pessoas que Deus quer abençoar. Ninguém está excluído. Isso não acontece por causa dos nossos méritos. Tudo é graça. Tudo é um favor do amor de Deus. A nossa parte é pedir e acreditar que Deus manifestará as suas maravilhas em nossa vida. Permita que o Espírito Santo renove a sua maneira de acreditar em Deus. Não fique lembrando do passado, nem remoendo o que não deu certo. Se você se mantiver firme na fé em Deus, todas as dificuldades serão superadas. Muitas vezes a vida parece um barco que está afundando. Muitas vezes os problemas querem tirar a nossa segurança. E é nessa hora que a mão de Jesus é estendida para nós, para que nós possamos nos levantar. Deus maravilhoso e Deus bendito, eu quero pedir em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa dar esta fé confiante na tua graça a todos estes meus amigos e amigas, principalmente aqueles que estão atravessando vales escuros de problemas. Derrama, Senhor, a tua graça e abençoa estes teus filhos. Amém. E agora eu convido você a continuar comigo. Veja que promessa maravilhosa de Jesus. Tudo o que pedir diz com fé na oração, vós o alcançareis. Você deseja que outras pessoas experimentem este poder? Então, nesta semana, torne-se membro da família Encontro com Cristo. E como agradecimento, você receberá este livreto de oração. Ligue para 0 operadora 11 4667 4353 ou entre agora no nosso site encontrocomcristo.com.br Lembre-se, se você deseja que o programa Encontro com Cristo continue no ar, ajude-nos. E eu peço a você, que ainda não é colaborador do programa Encontro com Cristo, torne-se parte da nossa família. É fácil, você ajuda com o quanto você puder. E também, você pode colaborar neste banco. Banco Itaú, agência 0570, conta corrente 09484, dígito 7. Agência 0570, conta corrente 09484, dígito 7. Muito obrigado a você que está se associando e a você, que é fiel colaborador. Em 2019, eu estava desempregado e li o livro e a Deus me deu a graça de arrumar três empregos no qual o PUD escolheu o melhor para mim. Então, se você tiver fé no Cerco de Jericó, com Nossa Senhora dos Prazeres, você vai conseguir como eu consegui. E esse é o meu testemunho de vida. Padre, eu te amo pela graça espiritual que você representa para mim, porque a minha trajetória na igreja começou tudo através do Senhor em 30 de setembro de 2018, num cenáculo em Barueri, no qual eu estava presente, que eu fui. E hoje, graças a Deus, eu trouxe 15 pessoas da minha família para compartilhar a bênção de graça que o Senhor é na minha vida. A bênção da água, com o Padre Alberto Gambarini. Quantas pessoas que estão tomando remédios ou têm parentes e amigos nesta situação? Vamos pedir que Deus faça com que os remédios sejam eficazes e tragam a saúde. Peçamos também a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres entrando em sua capela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora vamos pedir a benção da água para que tomando com os remédios seja fonte de cura para a nossa vida. Deus maravilhoso e Deus bendito, o teu filho Jesus Cristo prometeu, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Que esta água receba a benção para se tornar um medicamento espiritual para trazer a saúde para os teus filhos. Amém. Beba um pouco desta água e depois vá tomando com os seus remédios e também dando para os enfermos. Receba agora a benção de Deus com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres. Que o Deus Todo-Poderoso, com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres, derrame a benção da saúde, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria! Nossas emoções influenciam a forma como vemos o mundo. Se elas ficam doentes, nossa visão também é comprometida e todo o nosso corpo pode vir a sofrer. Cristo é aquele que deseja nos curar, restaurar nossa vida por completo, inclusive nossas emoções. O livro A Cura das Emoções em Cristo é repleto de orientações práticas de como aprender a renovar a mente e a lidar com os sentimentos de rejeição, a falta de perdão, depressão, medo, ansiedade, solidão. Adquira o livro A Cura das Emoções em Cristo do Padre Alberto Gambarini em nossa loja virtual lojaencontrocomcristo.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 4667 4353 e também nas melhores livrarias. A Cura das Emoções em Cristo 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 A Cura das Emoções em Cristo